Ela já tem pés inchados, mas ainda assim, estas senhoras de Copaunia, um pequeno vilarejo no sul da Polônia, adoram ficar na ponta dos pés para dançar balé clássico. A bailarina mais velha tem 73 anos e trabalhou décadas como operária. Todas têm netos, algumas até bisnetos, e compartilham a paixão pela música. Para nós, o ensaio é como aeróbica, você tem de ficar de pé. Antes da apresentação, vamos ao cabeleireiro e algumas vezes para esteticistas. Se ficássemos em casa para lavar a louça, acabaríamos como velhas avós ou bisavós. Tudo começou há três anos. Por diversão, decidiram dançar o Lago dos Cisnes, balé clássico de Tchaikovsky, em uma festa da aldeia. As pessoas adoraram. Hoje, essa trupe única de dançarinas, conhecida como o Grupo Baborka, é convidada para apresentações na TV e começa a ganhar fama em todo o país. Carolina é a orgulhosa coreógrafa. O repertório inclui o Lago dos Cisnes e Kankan, que prepararam sozinhas. Comigo, aprenderam dança do ventre, o estilo Bollywood, o clássico russo Kalinka e vamos tentar o flamenco. Tudo é bem planejado até o último detalhe. A prefeitura paga pelas aulas de dança e pelos passeios, mas estas idosas usam o pouco dinheiro da pensão para comprar os figurinos, que não são baratos. Os tutus brancos têm de ser personalizados, já que as lojas de dança não possuem tamanhos grandes. Quando me vejo neste figurino, esqueço completamente que minha cintura tem 120 centímetros. Estas sete aposentadas são mulheres muito felizes. Em vez de ficar em casa tricotando, elas estão aproveitando a vida e mostram que o tutu não tem idade. Aplausos Obrigado.